Estamos aqui no GEDUC 2024, que é um congresso muito consolidado aqui na educação brasileira, porque já estamos na 22ª edição, sempre reunindo os líderes educacionais, da educação básica à educação superior. É o único congresso que faz questão de unir esses dois públicos. Temos os mantenedores, os diretores, os reitores, os diretores pedagógicos, diretores administrativos. No total, circulando aqui nesses três dias de evento, 1.500 pessoas. Durante o evento, nós debatemos os grandes temas da educação, as principais dores dos gestores educacionais, porque o que nós mais queremos é que eles possam se fortalecer e elevar a performance das universidades e das escolas do nosso Brasil. Com isso, a educação ganha, o aluno ganha, a família ganha e a sociedade brasileira ganha. É por meio da educação que nós podemos transformar o nosso Brasil. E o GEDUC tem essa missão. Além do mais, trabalhamos com todo o ecossistema educacional. Por quê? Trazemos as empresas que oferecem produtos e serviços para escolas e universidades. Porque juntos nós podemos ser mais fortes. Por isso que nós sempre queremos todos integrados para, aí sim, planejarmos um futuro melhor. E aí, pessoal, levando em consideração todo esse sucesso do nosso GEDUC, eu gostaria de convidar vocês para 2025. Então, fica aqui o nosso convite. Para maiores informações, acesse o site do GEDUC ou então da Humus.